Sim! Finalmente temos a volta do Atlas da Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a passear por Arda e todos os seus caminhos, já sabe como é que é, deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, não custa nada, ajuda tanto o nosso trampo, aliás, dá aquele up, põe aquele ponto, um emoji, uma frase de autoajuda, escreve o nome do seu personagem favorito, qualquer coisa aqui nos comentários para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o TT, existem diversas maneiras e eu gravei um vídeo explicando cada uma delas, mas a melhor forma é sendo parte da membership do TT. Sendo membro do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já traz aqui, gratuito e semanalmente. É isto aí! Depois de muita espera, temos aí uma nova edição do Atlas da Terra-média. Mas não é qualquer edição não, é uma edição tonada, cheia dos extras aí. Vocês conhecem do TT 87 a resenha desta versão aqui. Essa versão é uma versão bem legal, é a segunda versão que a gente teve no Brasil, porque a primeira era uma capa marrom, que eu vou mostrar para vocês ainda. Mas no TT 87 eu conto tudo sobre a autora, Carrie Wynne Fonstad. Falo tudo da edição aqui. Aliás, eu preparei para vocês também um geralzão das capas, vocês vão dar uma olhada. Mas se você quiser saber mais sobre a autora, vai no TT 87. A cargo de curiosidade, eu peguei quatro das capas mais famosas lá no exterior do Atlas da Terra-média. Nós temos a primeira capa de 1981, que eu acho extremamente bonita. Um trabalho de tipografia, você vê ali que é uma fonte bem estilizada, teve todo um trabalho. Embaixo disso a gente tem uma heráldica que é levemente inspirada na heráldica do Yarendil, mas tem os pontos cardeais. Acho linda essa versão. Depois, em 1991, já na segunda edição, nós tivemos essa outra capa que tem um pedaço, uma parte indicial de um dos mapas, também com a heráldica. Um trabalho gráfico bem diferente aí. A capa mais famosa é a terceira capa, já dos anos 2000, com a ilustração de Edoras, aí da cidade, da capital de Rohan e com Meduseld, o palácio dourado ali em cima. E a última capa é uma que é bem retrô, meio vintage. Você vê ali como se fosse um mapa mais envelhecido, a heráldica acima. Acho muito bonita. De todas, a que eu mais gosto é justamente a primeira de 1981, e a última aí com esse jeitão vintage. Já as capas brasileiras, nós temos três modelos. A primeira é um pedaço de um dos mapas, também com esse jeitão mais retrô, mais sépia, e apenas um lettering indicando o Atlas da Terra-média. E a gente tem a heráldica também na parte inferior. A segunda capa é a capa mais famosa, essa que eu mostrei para vocês, que a gente tem a cidade de Edoras, com Meduseld ali em cima, a capital de Rohan. E agora nós temos essa capa completamente diferente de todas já feitas ao redor do mundo, que a gente tem aí Arda completa e ainda escrita no modo Tenguar. Agora, falando dessa última versão, essa versão com o mapa de Arda, ela também vinha na pré-venda com um pôster em tecido. Um pôster de alta resolução, tamanho A3, em tecido, que eu achei lindo. E eu vou mostrar esse pôster agora ao vivo para vocês também. Pois é. Então, estou aqui com o pôster. Aliás, esse pôster aqui vai lá para Inesita, vai para Portugal. Então, por licença aqui, Inesita, que eu vou ter que abrir esse daqui para você, antes de você. Mas, olha que legal que fica, gente. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Olha só, galera, que legal que fica. Bonito, né? Altíssima resolução. Parece que você está lendo um papel. É muito bonito para fazer um quadro, para emoldurar. Impressão muito legal, assim. Até o sujinho, por exemplo, que tem aqui do envelhecido. Deixa eu ver se o close... Ó. Muito legal, né? Muito legal. Então, a edição brasileira vinha na pré-venda com esse daqui. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não tem mais. Aliás, teve até um Token Talker que me mandou um link esses dias aí, falando, ué, estou achando aqui. Então, não sei se é Marketplace que alguém voltou, porque a própria Amazon falou para a gente. Eu peguei na boca deles. Não vamos fazer mais. Então, vai entender. Ok. Então, já vimos aqui do TT87. Demos uma geral nas capas. Vimos o pôster. E agora vamos ver o livro. O livro é capa dura. Temos aqui Arda. Os nomes das localizações das regiões em Tengwar. Ele não tem um monograma de Tolkien na lombada, porque não é um livro de Tolkien, né? É um livro da Cary. Mas ele combina com as lombadas dos outros. E tem um fitilho aqui, um verde água, alguma coisa assim. Lembrando que o trabalho gráfico dessa edição é inteiramente do Alexandre Azevedo. Sim, o nosso amigo que já está acostumado a fazer todos os livros de Tolkien também fez essa belezura para a gente. Bom, quando você abre aqui, a folha de guarda tem um trabalho meio ar-nouveau, com alguns galhos aí, bem curvilíneos. Na folha de rosto, nós temos, sim, agora a heráldica, que é de Arendil com os pontos cardeais e a tradução da Cristina Casagrande. Bem, o papel é pólen. Ele é só um pouquinho menos amarelado que os pólenes que a gente está acostumado. Ele tem um sumário gigantesco. Então, assim, tem muito conteúdo. E as pessoas perguntam, ah, mas qual é a diferença deste daqui para o anterior aqui da capa-broxura? São muitas diferenças. Eu vou explicar a coisa mais gritante desse daqui. Primeiro, são os próprios mapas. Os mapas foram completamente repaginados. Ou seja, agora você tem volume, profundidade, textura, cor, coisas que a gente não tinha no anterior. Para você entender bem o que eu estou falando, eu vou colocar no comparativo aqui. Vocês vão virar a diferença de como era e de como está. O primeiro exemplo é esse daqui. Acreditem, esta é a mesma imagem de atlas diferentes. O antigo que a gente vê na esquerda, a gente está vendo ali gondolin e as ecoriath, as montanhas circundantes. E, na direita, a gente vê como está agora. É gritante a diferença. Você tem senso de altura, de profundidade, de onde o sol bate, a onde está sombra, exatamente como o rio corre. Até a tipografia ajudou muito, porque a tipografia anterior era uma handwriting. Então era muito difícil de você identificar ainda num mapa que só tinha duas cores, que era um marrom meio rosado com o branco. Então essa é a grande diferença. Outros exemplos para vocês terem uma noção da diferença que temos agora. Outro exemplo aqui temos a região de Tolbrandir, antes da queda dos Rauros, aonde a Sociedade do Anel se desfaz. Olha a discrepância disso. Você consegue entender a escadaria norte, consegue entender o acento da visão, aonde o Frodo vê o olho de Sauron. Enfim, tudo é completamente diferente. É um outro livro. E, para não entregar todo o jogo, eu trouxe mais uma terceira imagem para vocês entenderem. Olha como nós conseguimos ver Bolsão agora. É praticamente... não dá nem para comparar. No outro você vê uma planta baixa, ou seja, como se você estivesse comprando um apartamento daqueles folhetos que você recebe no carro, quando você está no trânsito. E esse daqui não. O que a gente está vendo aqui é uma perspectiva com ponto de fuga, com lareira, com móveis, com porta. É sensacional, gente. Gritante, não é? Tipo, uau! Que diferença. Pois é. Então, só na parte de imagem, a gente já tem uma diferença gritante entre como está agora. E como que saiu isso? Isso foi criado em um novo processo pela editora americana, porque o Atlas da Terra-média é uma publicação americana, Karen Winfonstadt, não é britânica. E eles fizeram isso para a edição francesa, que saiu dia 17 de agosto. Então, a edição brasileira fez a mesma arte que os franceses. Porém, nós temos coisas mais legais que os franceses. Nós temos 40 correções ao redor de todo o texto. Então, essa versão aqui é quase que uma terceira edição revisada. Eles só não colocaram esse nome. Mas os franceses não têm essas correções, esses ajustes, as incongruências que tinham em alguns mapas ou mesmo dentro dos textos. Então, essa versão aqui não só é equivalente à francesa na parte gráfica desses novos mapas, mas o texto está completamente corrigido. Está sensacional. Se você quiser ler os livros acompanhando isso daqui, você vai ter uma outra perspectiva, em especial se você ficar perdido no Silmarillion, porque aqui a gente tem as Terras de Aman, a gente vê a Rota Plana, várias outras coisas que a gente não tem mapa. Então, se você ler com esse daqui, você vai ter uma outra experiência. Já temos a capa, a Lombada e o Fitir, e aqui temos a quarta capa também com uma sinopse, porque é um livro mais para heavy-user, então você precisa explicar o que é. Vimos a folha de guarda com essa questão arnouveau, o papel. Já mostrei alguns closes para vocês também, mas deixa eu pegar aqui um aleatório. Olha só Lory, gente. Que demais isso aqui. Onde Celeborn e Galadriel ficam. É muito legal. É totalmente um outro livro. Perspectiva, tudo mais. Gente, livraço. Vou deixar o link do TT aqui embaixo para vocês comprarem e ajudarem o canal sem custo adicional. E aqui eu trouxe também um comparativo para a gente entender como que fica ele no tamanho do padrão dos outros livros grandes que a gente tem. Então, a gente tem aqui, fica tudo igualzinho. O Hobbit Anotado, o Atlas da Terra-média, Cartas do Papai Noel e o Senhor Boaventura, que ele é deitado, mas a gente pode colocar de pé também. Então, ele combina com esse padrão grandão. Fica sensacional. Então, é isso daí. A gente tem um livro completamente repaginado, corrigido com tudo que há de se pensar dentro do texto que há muitos anos estava aí. Então, gente, é correr, adquirir e estudar. É isso aí. E aí? O que você achou? Você achou bacana? Então, já deixa aqui o seu ponto, aquele seu comentário, aquela sua frase aqui embaixo para a gente subir na relevância do YouTube. Se quiser comprar, use o link do TT. Ajuda o nosso canal sem custo adicional. Seja membro do TT. Ajude de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando cada uma dessas maneiras, inclusive comprando camisetas na Nerd Store. camisetas bacanas e você ajuda o nosso trampo. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, nós temos muitas coisas, inclusive o nosso site www.talkintalk.com.br, cheio de coisa legal, notícias, artigos, você fica sabendo de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Namárië.